Gênesis capítulo 37 José é vendido por seus irmãos. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e, quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquem. Israel disse a José, Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquem. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó enviou quando estava no vale de Hebron. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquem. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, Que é que você está procurando? Ele respondeu, Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer, Vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe, Antes que chegasse, Planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, Diziam uns aos outros. É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, Tentou livrá-lo das mãos deles, Dizendo, Não lhe tiremos a vida. E acrescentou, Não derramem sangue. Joguem-no naquele poço no deserto, Mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, Seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Agarraram-no e o jogaram no poço, Que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, Viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, Bálsamo e Mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos, Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, Afinal é nosso irmão, É nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, Seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por vinte peças de prata aos ismaelitas, Que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. E, voltando a seus irmãos, disse, O jovem não está lá. Para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José. E a mandaram ao pai com este recado, Achamos isto. Veja-se a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse, É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, Não. Chorando, descerei a sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.